JTD1 Notícias.com, a notícia no seu celular. Continuando a sabatina com os pré-candidatos ao Senado, o JTD1 TV recebe o doutor Odilon de Oliveira, que disputará o cargo pelo Partido Social Democrático. Doutor, bem-vindo aos nossos estúdios e para começar, por que ser senador? Oi, Tainá, cumprimento você, Danilo, toda a equipe, cumprimento a todos que estão vendo e ouvindo a gente. Essa pergunta me fizeram já quando eu ingressei no cargo de juiz federal há muito tempo. Mas eu gostaria, se você me permite, de primeiro dizer quem eu sou. Juiz Odilon, juiz Odilon, mas muita gente me conhece pessoalmente. Eu nasci em Exu, Pernambuco. Em 1953, nós migramos, fugindo da seca, da fome, para o então estado de Mato Grosso. Trinta e tantas pessoas. Aí nos alojamos lá em Mato Grosso, onde hoje é Mato Grosso, já se ara. Ali eu permaneci até os 16 anos trabalhando na roça. Meu pai foi lavrador a vida inteira. Meu avô foi vaqueiro. Você sabe o que é vaqueiro, né? E um belo dia apareceu lá uma alma que veio do céu e me levou para a cidade. Você quer estudar? Quero estudar. Então, eu fui alfabetizado ali. Depois eu concluí o ensino fundamental. Fiz faculdade em Campo Grande. Depois eu fiz um concurso para procurador federal. Exerci o cargo de procurador federal. Fiz um concurso para promotor de justiça. Exerci o cargo. Fiz um concurso para juiz estadual. Então, fui juiz de direito aqui em Campo Grande, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E depois eu fiz concurso para juiz federal. E atuei como juiz federal durante mais de 30 anos nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Fiz parte dos tribunais regionais eleitorais de Mato Grosso, desses estados, três estados. E hoje estou aqui. E qual será a minha próxima função pública? Então, a sua pergunta, Tainá, por que você quer ser senador? Eu quis ser juiz federal para trabalhar com empenho defendendo os interesses nacionais, defendendo os interesses das pessoas, livrando a sociedade, principalmente da criminalidade. E eu quero ser senador para trabalhar com o mesmo empenho. A sociedade me devolveu uma função pública para que eu possa me exercitar com dedicação integral à própria sociedade, desenvolvimento econômico e assim por diante. O senhor sempre teve uma atuação mais dura contra o crime. Que medidas proporia como senador sobre a questão? Bom, em primeiro lugar, o problema da criminalidade, normalmente a população e até a imprensa tem uma visão muito limitada. Quando se fala em criminalidade, se fala em direito penal. Direito penal é um instituto que não tem vida útil sozinho. Ele tem que ter ao lado dele a educação, principalmente, que a base é o começo da nossa vida. A educação tem que ter à saúde, habitação e emprego também. E se não, o juiz criminal ou quem atue nessa área não vai ter muito sucesso, principalmente com relação à baixa criminalidade. Isso é, aquela criminalidade que não é organizada. E então, existem muitas coisas que tem que se fazer. Tem que ser uma atividade conjunta, uma comunhão de interesse, uma comunhão, um consenso entre as autoridades, entre os três poderes brasileiros. E é fundamental também uma estratégia de desenvolvimento de fronteira. Eu não estou falando em fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e com a Bolívia. A fronteira toda. Eu fui juiz federal em toda essa fronteira, até Guajará, Mirim, lá na divisa com Bolívia, no extremo. E eu conheço muito bem a fronteira. Então, tem que ter estratégia de fronteira. Na fronteira, por exemplo, tem que ter área de livre comércio. Você sabe o que é uma área de livre comércio? Você se estabelece, por exemplo, em Ponta Porã. Você pode importar com suspensão de imposto de importação e imposto de exportação e IPI também. E você, aos três anos depois, você recebe uma isenção. Então, tem que se desenvolver isso. O Brasil tem mais ou menos, nessa faixa de fronteira, mais ou menos dez áreas de fronteira. Isso é fundamental. O desenvolvimento da faixa de fronteira é fundamental para a segurança pública e segurança nacional no Brasil inteiro. Então, tem muita coisa para fazer nessa área. Doutor, como que o senhor vê a atuação do STF hoje? Eu mudaria completamente a estrutura do STF. Eu não sou contra nenhum ministro. Eu mudaria como? E para o STF, o Supremo Tribunal Federal, teria que ir através de carreira, teria que ser concursado aqui embaixo. Isso, degrau por degrau. Aí, sim, o ministro do Supremo teria mais independência. Todos os ministros que estão lá no Supremo, com exceção a um, são ministros não de carreira. Então, tem que ser pessoas de carreira. Então, eu mudaria isto. Logicamente que eu faço alguma crítica já, objetiva. Determinado ministro do Supremo é vítima, num caso recente, de grande repercussão. E, ao mesmo tempo, ele é juiz. Quer dizer, ele é juiz de si mesmo. Eu, segundo um documentário publicado recentemente em toda a América Latina, pelo HBO, HBO, eu fui réu de si mesmo. Combati o crime e fiquei preso em casa. Então, é completamente diferente. Então, eu mudaria isto no Supremo. Por que a política o traiu? A política me atrai simplesmente pela vontade natural. Nasceu comigo de fazer, de edificar o bem comum. Quando eu falo em edificar o bem comum, não é só o bem da pobreza, não. É o bem de todos. Ah, você não vai atuar? Então, no agronegócio. Se for senador, claro que vou atuar no agronegócio. Os empresários têm que ganhar dinheiro e muito. Tem que exportar e muito. Mas tem um pequeno negócio também. A agricultura familiar, por exemplo. A política agrícola não consiste apenas em distribuir pedaço de terra e depois dar um título, linha de crédito, assistência técnica, estrutura para escoamento da produção, local para vender a sua produção. Senador tem que ser senador de todas as categorias sociais e não apenas do agronegócio. O eleitor deve apostar que o senhor vai ser o melhor senador que é a Tereza Cristina ou o Tiago Botelho? Eu creio que... Eu não tenho nada contra essas duas pessoas. São pessoas decentes, pessoas honradas. Mas eu, se fosse eleitor, e sou eleitor, mas eu digo que se fosse eleitor, uma terceira pessoa, eu, logicamente, que viria uma qualidade essencial e primordial no juízo Odilon. Também porque essa bibliografia que foi mostrada aqui indica que a atuação do juízo Odilon foi a vida inteira na área da legislação, aplicando a lei. O senador vai fazer o quê? Vai fazer a lei. E para você fazer a lei, como senador ou como deputado, você tem que conhecer os fatos. O médico não pode medicar sem conhecer o paciente. Doutor, agora nós vamos para as nossas participações. Para iniciar, o jornalista Joel Silva, da FM Capital e TV Educativa, tem uma pergunta para o senhor. Gostaria de perguntar para o candidato ao Senado, o juiz aposentado Odilon de Oliveira, se essa candidatura dele é irreversível ou se ele admitiria disputar aí um outro cargo. Por exemplo, o que tem se ouvido falar é que ele pode ser o vice, o candidato a vice na chapa do candidato, do pré-candidato Marquinhos Strad. Senhor Odilon, o senhor é realmente candidato ao Senado ou pode vir aí a ser vice na chapa do Marquinhos Strad? Joel Silva, uma pergunta muito boa e o povo quer ouvir exatamente essa resposta. Eu sou pré-candidato ao Senado e irei até o fim. Porém, nós estamos na pré-campanha. Pré-campanha é uma fase em que você colhe a opinião pública, você forma um mosaico da opinião pública. Então, a opinião pública está sendo sondada. Mas, a minha disposição é me tornar candidato ao Senado. E dando sequência às participações, o jornalista Danilo Costa, do portal JD1, também deixou um questionamento. Doutor Odilon, bom dia. Em 2018, o senhor disputou a eleição para o governo do Estado e foi derrotado. Muitos do que estavam com o senhor naquela ocasião apontam a sua postura pouco política como um dos fatores que levou ao resultado negativo. Agora, passados quatro anos, o senhor está no palanque novamente, agora tentando ser senador. O senhor já deixou de ser juiz? O senhor já ganhou familiaridade, intimidade com as coisas da política? O senhor já age como político? Eu fui colocado numa forma durante a vida inteira profissional. Atuei em todos os lados. Na defesa como advogado, na acusação, etc, etc, como juiz e tal. Então, aquela forma, não é? E o principal condimento daquela forma foi a honestidade, a lealdade, a imparcialidade. A gente sai da magistratura, sai assim meio virgem com relação ao contato com o povo. E aqui fora, a gente tem que manter a comunicação com o povo. Eu deixei de ser juiz. Mantenho em mim aqueles requisitos que qualquer servidor público tem que ter. Que é exatamente a honestidade, ser correto, ser leal com as pessoas, não prometer nada em vão. E efetivamente, exercer com eficiência, com capacidade aquilo que a sociedade lhe confiar. Então, eu aprendi muito em 2018. A psicologia vai ensinando. Jornalizando as participações, o jornalista Fábio Marque tem uma pergunta direto de Corumbá. Olá, doutor Odilon. Meu nome é Fábio Marque, sou jornalista aqui em Corumbá. E pretendo fazer uma pergunta bastante objetiva. O senhor construiu a sua carreira de juiz federal, combatendo o crime organizado, o narcotráfico e a corrupção. Inclusive, a corrupção foi tema do seu programa de governo quando o senhor foi candidato ao governo do Estado aqui em Mato Grosso do Sul. E a pergunta que eu faço é, como que o senhor, um ex-juiz federal, com todo esse background, com todo esse histórico que o senhor tem de combate à corrupção, vai fazer para se destacar, para conseguir passar seus projetos no Congresso Nacional, tendo em vista que o Congresso Nacional, hoje em dia, ele é encarado pela população como um dos ambientes mais corruptos do Brasil. Eu digo isso porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, que levantou essa mesma bandeira que o senhor levantou em 2018 e foi eleito sob essa bandeira, hoje encontra-se emaranhado em diversos escândalos de corrupção em seu governo, mostrando para a população que nem mesmo aqueles que conseguiram o poder e estão lá, o chefe do executivo, conseguem se livrar da corrupção no seu ambiente de trabalho. Então, eu pergunto como que o senhor, um ex-juiz, tendo em vista, inclusive, que o seu colega, o Sérgio Moro, tem sofrido tantos ataques dos seus adversários políticos, exatamente por ser um membro do judiciário, ingressando na seara política. É um ambiente, parece que água e óleo, eles não se misturam. O que o senhor faria? Qual vai ser a sua conduta? Como vai ser a sua estratégia de trabalho para conseguir fazer os seus projetos irem para frente nesse ambiente tão nocivo à sua carreira judiciária? Muito obrigado. Agradeço imensamente a pergunta. É também exatamente por isso que eu pretendo o Senado Federal, para combater a corrupção. A primeira coisa que eu tenho que fazer, e a população já sabe disto, a população do Brasil inteiro, é exibir a minha fotografia, uma fotografia em preto e branco, quer dizer, tirada desde o meu comecinho, quando eu vivi em assentamento, até os 16 anos de idade. E mostrar o registro de todo esse andamento, sempre à base da honestidade, pisando em terreno firme. Eu acho que isso influencia bastante no Senado Federal. E efetivamente mostra ao Brasil os efeitos corrosivos danosos da corrupção na área da saúde. O somatório da corrupção no Brasil daria para fazer quantos hospitais? O Brasil tem mais ou menos 350 mil leitos para internação. E você, com a corrupção de um ano, você dobraria isto. Na área da educação, quantas escolas você faria? Na área da habitação, quantas casas você faria com o dinheiro da corrupção? A gente tem que colocar isso nos ouvidos dos senadores e dos deputados federais o tempo todo, para que a alma deles seja impregnada desta verdade. É assim que eu pretendo agir no Senado Federal. Doutor Odilon, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. E para encerrar, o senhor pode deixar as suas considerações finais. Eu agradeço a Tainá, agradeço ao Danilo, a toda a equipe e agradeço a você. E quero desejar a você, principalmente a juventude, que abram os olhos com relação às eleições deste ano. A juventude, nós temos 80% da juventude com 16, 17 anos sem título de eleitor. É no site agora mesmo do TRE, do TSE, e você faz o seu título de eleitor dentro de 10 minutos. Em síntese, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço do juiz Odilon.